E aí, beleza? O filme de hoje se chama Aniara. Uma nave espacial estava partindo da Terra com um grupo de colonos indo diretamente para Might. Um dos passageiros convence a sua filha a se despedir do planeta porque eles ficarão separados por muito tempo. A rota bem estabelecida consiste em duas etapas. O ônibus espacial atraca com a Aniara, que é uma enorme nave espacial que tem tudo para uma vida confortável. E depois de três semanas, ela entrega os passageiros ao planeta colonizado. Uma jovem que se chama Emily Grant estava na nave e ela serve como um guia para o mundo. Lá também existia um sistema para entrar nas suas memórias e ver o mundo, para que o cérebro não fique entediado com o cenário espacial repetitivo. A própria Emily adora se lembrar das suas caminhadas na floresta e as visões até permitem que ela sinta os seus pés descalços pisando no musgo. Então a Emily ganha uma nova colega de quarto, que é uma astrônoma. Ela trabalha na nave e conta aos passageiros sobre as delícias que tinha na nave para não ficarem entediadas, como shoppings, restaurantes e até mesmo boates. Se você desejar, durante a viagem, você pode trabalhar na purificação da água, departamentos ou fábrica de algas que é necessária para a produção de oxigênio. A empresa paga pontos que servem de moeda para esse trabalho. A Emily reúne outro grupo para as sessões da Mima, que é o grande cérebro que projeta as pessoas. Na sala de visualização, se faz muito silêncio, enquanto a Mima deita as pessoas no chão de bruxos em um travesseiro especial e inicia o sistema. A tela brilha, brilha em cores muito diferentes, que de fato não mostrava nenhuma imagem. Mas a Mima precisa saber de uma visão de um visitante específico e era usado um controle remoto específico para isso. De repente, enquanto todo mundo estava vivendo as suas vidas tranquilamente, uma situação de emergência acontece na nave. Todo mundo é deslizado para o canto da nave e os passageiros saem das suas cabines para descobrir o que estava acontecendo. Eles se reúnem em um local onde o capitão deveria fazer uma transmissão ao vivo. Então, reunindo suas forças, o homem faz um anúncio. Houve uma falha no sistema. A nave perdeu todo o combustível e saiu do curso. A tripulação acredita que não é grande coisa e que, usando a gravidade dos corpos celestes, poderão retornar à casa. A jornada agora levará um pouco mais de dois anos ao invés de três semanas, como era o prometido aos passageiros. Eles estavam indignados e discordam disso, porque eles estavam preparados com os seus planos e sem sequer percebem o que vem pela frente. Medidas são introduzidas na nave para manter a ordem, mas a tripulação não percebe que os mantimentos não serão suficientes. Em qualquer caso, na melhor das hipóteses, só resta comida suficiente para alguns meses. Um dos membros da tripulação sugere cultivar algas de forma mais ativa, o que os ajudará a sobreviver. As três primeiras semanas de confinamento no espaço são um pouco tranquilas, como se nada tivesse de fato mudado, já que muitas pessoas podem usar a mima como entretenimento. Então, o pessoal não percebe o tempo passando. A mima ficou muito popular porque todos querem ver mais e mais do que apenas o universo infinito. Do lado de fora da janela, a Emily não consegue lidar com isso, então ela pede a ajuda do capitão. Além disso, a garota estava passando por um drama pessoal na esperança de retomar seu relacionamento com um dos tripulantes. A Emily pergunta à sua vizinha quanto tempo levaria para eles chegarem ao corpo celestial mais próximo para que a nave pudesse de fato voltar. A mulher inicialmente evita responder as perguntas, mas depois ela admite que, na sua opinião, tudo isso é inútil e não há pontos que ela possa ajudar eles. A tripulação simplesmente não sabe como contar aos passageiros sobre o que estava acontecendo. Depois de escutar isso, a Emily vai para suas memórias da Terra e também bebe em segredo. As pessoas na nave já estavam acostumadas à vida na nave com o tempo passando e eles simplesmente aceitaram a duração do tempo da viagem. A Emily foi a uma festa onde conhece um cara e eles decidem aliviar a sua solidão juntos. Quando o casal se retira para um corredor, uma garota passa e dá um olhar frio para ela, tornando impossível de que ela pudesse relaxar. Não tinha pessoas suficientes na nave para trabalhar com os sistemas de algas e purificação da água. Até mesmo passageiros jovens estão sendo recrutados, mas os sistemas não conseguem acompanhar e todas as bebidas têm um cheiro desagradável de enxofre. Coisas estranhas também começam a acontecer no casco da nave. E quando o sistema funciona mal e a Mima começa a usar uma linguagem humana, ela implora para poder parar, porque ela não consegue mais lidar com a passagem pelas memórias das pessoas. As pessoas deitadas no chão começam a se debater em histeria e quando a Emily conecta o seu controle remoto, ela vê imagens muito desagradáveis na sua cabeça. Ela foi até o capitão da nave para ele deixar o sistema da nave descansar, mas ele acredita que essa é a única saída e nega o seu pedido. Além disso, ele repreende a garota por expulsar os clientes da sessão. Então durante a próxima, a Mima repete as suas palavras e em algum momento a tela do laser começa a desmoronar e finalmente para de funcionar. Os clientes ficam insatisfeitos e culpam a Mima na hora. As pessoas se reúnem na porta para fazer um memorial para a Mima e a administração acusa a Emily do que aconteceu. Eles pegam a garota e a punem severamente. Eles a prendem junto com a Isabel que tentou defender a amiga. Antes da administração da nave, começou uma série de colapsos com consequências fatais e o comandante não tem escolha a não ser liberar todos os que estão de guarda para ocupar as estações de trabalho. Cadáveres são enviados para o espaço aberto porque a nave não estava equipada para armazenar eles. Então ela é enviada para trabalhar no departamento de logística e a Emily volta a ensinar. Dessa vez com a tarefa de educar as crianças a bordo, com um foco nas ciências espaciais que pode ajudar eles. Durante o confinamento, a Pam é uma garota que desenvolveu um relacionamento com ela. Então elas vão morar juntas. Assim, quando comunidades e grupos livres surgem na nave, cada um reza da sua maneira por um retorno e resgate. Em uma das reuniões de um grupo semelhante a um culto, eles convidam as meninas, pois a Emily era associada à Mima. Em um quarto escuro, as amigas se tornam testemunhas. Então elas participam de jogos de amor, onde uma garota fica grávida. Ela cai em depressão com medo de que a sua irresponsabilidade traga outro refém para essa situação. Mas a Emily a apoia com toda a sua mente. Ela até planeja fazer uma tela azul que substituiria a escuridão, com uma foto do lado de uma janela com paisagens terrestres. Mas o capitão proíbe ela de desperdiçar recursos com tais bobagens. Então as duas têm um menino saudável que cresce muito rápido. Mas a menina não pode se livrar da sensação de que não deveria ter feito isso. Enquanto tomava um banho com o filho na piscina, ela quase comete um ato terrível. Mas felizmente é distraída por uma mensagem do capitão que convida ela urgentemente com seu ex-assistente para uma reunião. É revelado que após seis anos de viagem, uma máquina voadora finalmente foi detectada no espaço. E o encontro com ela acontecerá em cerca de um ano. Uma das mulheres mede o tamanho do objeto e é improvável que seja uma nave de resgate. Mas todos esperam que consigam obter combustível dela para retornar à sua rota. A Emily chega à equipe para ficar com a sua namorada em um momento tão importante como esse. O capitão anunciou com uma alegria descoberta aos passageiros na esperança de levantar a moral e conseguir comemorar a ocasião. Então, uma festa na nave foi feita com direito a bebidas e restos de comida deliciosos. Como de costume, o comandante tenta se apresentar da melhor forma, reivindicando os créditos pela conquista da equipe. Ao longo do ano, todos treinam para liberar sondas e atracar na hora marcada no local exato para conseguir fazer o resgate. Todos estão totalmente preparados para a operação. Ela ocorre perfeitamente e a sonda espacial gigante é colocada no porão da nave para um exame que vai determinar se contém algum combustível e o quão radioativo aquilo era. Durante seu tempo no espaço, o filho da Emily e da Isabel estavam crescendo e o casal agora tem a esperança de que ele consiga ver a Terra. Por conta da falta de crianças, o menino não estava se desenvolvendo tão bem e quase não fala. E ao mesmo tempo, não é possível determinar a composição química do objeto que eles encontraram no espaço porque os métodos de estudo da nave estão desatualizados. Mas o trabalho estava sendo feito. Constantemente, o capitão declara que não considera um erro dar esperança às pessoas como trouxe estabilidade para muitos. A colega de quarto da Emily fica bêbada no bar e se torna bem mais sincera. Ela causa pânico na nave. O capitão percebe isso e se livra dela na primeira oportunidade e manda seu corpo para o espaço aberto permitindo um pequeno memorial ali para a Emily fazer. Depois de tomar uma pílula estimulante, a Emily vai ao bar. Ela reencontra o Deise, seu amigo, e o grupo se diverte. Mas outro acidente ocorre na nave. O objeto desconhecido explodiu e danifica o equipamento. Aqueles que estavam trabalhando na sonda do porão, no momento, morreram. Uma inspeção de, para saber os danos, aconteceu. E o capitão ordena que tudo que tiver ali fosse descartado e que guarde apenas algumas roupas úteis. A Emily volta para casa e parece que estava voltando ao estado de paz dela. Porém, durante uma conversa dela, a Emily percebe que sua amiga desenvolveu transtorno mental. Depois de colocar o filho para dormir, a Emily compartilha suas conquistas no trabalho com a Isabel. As duas mulheres conversam bem e a Emily não estava preocupada com nada, desejando boa noite a Emily para finalmente fazer a tela azul que ela sonhava há muito tempo. Ela cria um fundo que funciona perfeitamente e os demais passageiros da nave ficam maravilhados com as paisagens terrestres. Eram cachoeiras e florestas. Do lado de fora da janela, ela escuta as palavras de gratidão das pessoas. A Emily planeja criar novas imagens e corre para o seu quarto para escutar a opinião da sua família. Então, ela abre a porta com a chave, mas não estava funcionando. Então, ela percebe que algo estava bloqueando a porta por dentro. Com um esforço, ela encontra um cinto de roupão amarrado na maçaneta da porta. A sua parceira tirou a própria vida de uma maneira terrível. Depois disso, ela foi olhar o seu filho, mas lá, ela fica ainda mais chocada com a visão terrível que ela encontrou. Agora, nós vamos para o décimo ano da jornada. O capitão reúne os poucos passageiros restantes no salão principal e presenteia a Emily com um prêmio por criar a cortina de luz. Ela recebeu a medalha do comandante e a jovem percebe os traços de colapso nervoso no pulso dele. Fazendo um discurso, o capitão tenta parecer heróico. Nessa situação, ele sugere que eles deveriam se orgulhar por terem ido mais longe do que qualquer um antes. No dia 24 da jornada, apenas algumas pessoas permanecem vivas. A Emily lidera uma reunião dos sobreviventes, onde eles rezam para que uma força seja enviada para eles. A nave estava impotente há muito tempo e estava flutuando no espaço como um pedaço de lixo espacial. E quase 6 milhões de anos depois, a nave Aniara se aproxima de um planeta totalmente desconhecido na constelação de Lyra.